Você que está assistindo, aqui é o Thiago do canal Thiago Linux, e hoje eu queria falar a respeito de um assunto sobre, antes de você pedir o que você quer, seja através da ressonância, seja através do colapso da função de onda, seja através da frequência do cobre, enfim, pense que antes de você pedir, da responsabilidade que você tem perante o pedido que você vai fazer. Deixa eu contar uma pequena história para vocês, é uma história particular, que em 2009, 2010, eu era um Thiago totalmente diferente, eu não tinha esse nível de conhecimento que eu tenho hoje, e eu certa vez pedi que eu queria ter conhecimento, queria ter mais informação, queria ter mais sabedoria, e o que aconteceu? Logo depois disso, eu tive um problema sério do coração, e por causa desse problema, eu fiquei durante um ano sofrendo, corri em vários e vários médicos, e nenhuma resposta positiva, até que o médico falou assim, ah, vai pra casa e vai descansar, né? Isso aí é estresse e tal, e aí você fica desmotivado, porque você faz o exame, faz aquilo, não descobre que você tem, os medicamentos que te passam não te fazem efeito, e eu fiquei mais ou menos um ano sofrendo, né? Então foi um pedido muito ruim, né? É ruim na minha vida. E como eu sempre fui da informática, também sempre fui aguerrido, entendeu? Nunca desisti, né? Perante os obstáculos, mesmo que tudo e todos falem ao contrário, eu comecei por conta própria a estudar, a ler, e você sabe que quando você não tem o hábito de ler, que nem eu que não tinha o hábito, né? Não gostava de estudar, era um outro diálogo totalmente diferente, e isso aí se torna mais difícil ainda, porque muitas palavras você não entende, palavras até do português comum, quanto mais da área médica, um monte de termos médicos, você não sabe do que se trata. Mesmo com toda essa barreira, me dediquei várias horas, sentado, noites, escutando, lendo, pesquisando, buscando informação, até que de tanto pesquisar, eu tive contato com algumas informações diferentes do que é passado com a gente, né? O que é passado é que não tem cura, então você tem informações que eu não tive, informações que não tem cura e tal, então quando eu tive acesso a algum tipo de informação muito diferente do que a gente está acostumado a escutar, e eu comecei a colocar em prática, né? Em 15 dias, meu problema já tinha sido sanado. Nesse momento eu tive dois sentimentos, eu tive o sentimento de raiva dos médicos por não ter me tratado de forma adequada, e ao mesmo tempo fiquei deslumbrado, eu falei caramba, essa medicina, se o pessoal conhecesse essa medicina, poderia curar tantas doenças, e as pessoas não sabem, e as informações estavam todas invertidas. Perante isso, eu comecei a me dedicar mais ainda, comecei a estudar, comecei a buscar mais informações, e por causa dessas informações extras que eu tive, que eu estudo até hoje, Desde aquele período até hoje não parei de estudar, eu pude ajudar outras pessoas, onde por causa do meu conhecimento, por causa do meu problema, eu pude mudar a vida de outras pessoas, pessoas que de repente, hoje que estão bem, poderiam estar no estado de saúde bem pior, e também estou ajudando a vocês através do meu canal, passando mais informação a vocês. Então acontece, eu acredito que esse problema, ele foi adequado, ele apareceu justamente para me transformar, para que aquilo forçasse eu a evoluir em termos de conhecimento, que os nossos problemas, ele traz junto consigo a oportunidade, a oportunidade de você crescer, de você poder evoluir. É no problema que a gente cresce. Então nossos problemas são nossos maiores amigos. Se não tivesse acontecido nada, minha vida tivesse ficado cômoda, na minha zona de conforto, provavelmente eu teria pedido esse conhecimento e nada teria acontecido. Mas por causa desse problema, hoje eu estou em um estado muito melhor em termos de conhecimento, em forma de agir, enfim. Então hoje eu vejo com bons olhos, hoje eu sou grato por ter acontecido aquilo. Apesar de eu ter sofrido muito, foi grato, porque aquilo ali foi um divisor de águas na minha vida. E hoje eu posso ajudar outras pessoas. E isso aí não tem preço. E eu quis contar essa história particular, lógico que eu usei meu poder de síntese, porque a história é bem mais longa do que isso. Quem sabe nos vídeos próximos eu posso contar essa história com mais detalhes para vocês. Mas eu quis só indicar essa história, um alerta para vocês. Antes de vocês pedirem qualquer coisa, saiba que o que você pedir vai ter que exigir uma responsabilidade, uma dedicação e uma ação de vocês. E nem sempre a pessoa na hora que você faz o pedido tem essa noção. Se você, por exemplo, resolve fazer musculação, uma atividade física, você está escolhendo em deixar, durante aquele horário que você está fazendo atividade, fazer outras coisas. De repente ver um vídeo, jogar bola, fazer outra coisa. Isso em uma academia, por exemplo. Você está escolhendo mudar a sua alimentação, então no seu mercado você vai comprar outras coisas, no supermercado. Você está escolhendo fazer esforço, vai conhecer outras pessoas na academia. Enfim, uma escolha primária gera várias outras escolhas secundárias. Então quando você for fazer o pedido, sabe que o universo e tudo vai mudar para que aquilo chegue para você. E você vai ter que percorrer esse caminho para você poder chegar lá. Vai exigir responsabilidade, atenção, trabalho, muito esforço. Tudo é conseguido com muito esforço. Nada vem de graça para vocês. Então, eu vou reforçar, vou bater nessa teca. Faça o pedido de vocês, o que vocês tiverem pedido, mas tenha consciência que aquilo que você pedir vai exigir uma responsabilidade de você. E você vai ter que percorrer o caminho que tiver que percorrer para poder chegar naquele determinado objetivo que vocês queiram. Tá bom? Então eu espero ter dado o recado. De repente eu devo fazer mais um... Mais pra frente eu faço um vídeo explicando sobre minha história com mais detalhe. Mas eu espero ter conseguido exemplificar bem essa questão, tá bom? Aqui foi o Thiago do canal Thiago Linus. Um abraço a todos.